Ha! Olha eu aqui de novo! Hoje eu vou bater o meu recorde de manutenção diária de drones, que atualmente é 22 drones, sendo esse também o recorde mundial comprovado. Então, vamos lá! Eu vou falar uma coisa com você aí. Você é do outro lado da telinha. Você que é apressado. Ontem à noite, eu olhei um post no Facebook de um rapaz interessado em trabalhar com filmagens de drone. Ele fez uma pergunta se ele poderia fazer filmagens de casamento sem comprar o kit combo do drone. Obviamente, eu já pensei que esse cara nunca pilotou um drone e viu que é uma oportunidade para ganhar dinheiro. Ganhar o dinheiro é difícil. Você tem que se preparar. As pessoas na vida se preparam para tudo. Você não vai pegar um drone tecnológico, chegar lá no casamento e... Tudo exige experiência. Você tem que começar de algum lugar, para depois chegar a um patamar. Você acha que você, nunca tendo pilotado, vai conseguir o cliente de uma pessoa que tem uma preparação monstrona, que é cheia de vídeos lá mostrando detalhes das suas filmagens perfeitas, sem doação, aquele clipe bacana, aquela edição de vídeo. Não pulem etapas. E é por isso que eu vou começar com ele. O drone de brinquedo. Nós vamos falar demais sobre o drone de brinquedo aqui. Esse é do Rogério de Pernambuco. É de longe. Mas o Rogério fez questão de me enviar o seu drone de brinquedo para que eu desse uma turbinada. Durante o voo, os motores pararam do nada. E não foi caindo nem batendo em nada. Uma vez chegou a ligar. Mas no momento de assinar os motores, ele desligou e não ligou mais. Ok. O cara já me fala uma situação dessa já no primeiro drone. E por isso que ele me mandou de tão longe, então? Poxa, já no primeiro drone você pega um defeito assim? Porque parece, sabe? Meu sexto sentido me fala que esse drone aqui queimou. Eu esperava pegar um defeito mais tranquilo nesse primeiro, né? Mas a princípio, cara... Esse drone aqui já fez o que tinha que fazer. Desligou e não ligou mais, então... Já leva a mão não, mas acho que deu ruim, né? Eu vou abrir. Esse vídeo vai ficar muito comprido se eu for mostrar tudo, igual nos outros vídeos. Então, eu vou já abrir e já vou deixar no jeito. Pois é, esse é o nosso primeiro drone do dia. Um GD-89. Um drone extremamente inciente. Eu já vi queimado. Mas como eu não vi a placa pegando fogo, eu não tava lá pra ver. Você... Então pra mim não queimou. Drone de brinquedo. Essa é a minha diferença. Algumas pessoas andam se aventurando em dizer que arrumam drones por aí. Eu acho legal a pessoa querer arrumar drones. Mas uma coisa é querer, né? Às vezes as pessoas se iludem vendo algum vídeo meu aqui, fazendo um monte de reparos no dia. E a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é... Nossa, olha lá! Quanto dinheiro será que ele ganhou hoje? Vocês só pensam no dinheiro, não pensam no prazer do estudo, da preparação. E é por isso que, se você tem esse tipo de pensamento, não conseguirá fazer o que eu faço. Como eu disse, eu não vi a placa pegando fogo. Se eu não vi, se eu não tava lá, pra mim não queimou. Mas fazer uma coisa que estava, a princípio, queimada, voltar à vida, não é uma coisa pra iniciante, né? O nosso segundo drone de hoje. Por incrível que pareça, é o mesmo. Isso daqui é diferente. Eu nem me lembro o que drone é. Vamos ver aqui. Olha, esses GD89, a XMF58, são tudo a mesma coisa, né? O daqui, Edition, não tem o nome. Tudo bem, eu vou achar o nome desse aqui. Ele opera em 2.4G. Não tem o nome, não. Mas, na verdade, é um GD89 também, né? Possui engrenagens. A bateria aqui atrás, são essas pequenas... Em cima tem um desenho de uma bateria, mas é falso. Quando a engrenagem... Vamos lá, o motocicou fraco. É o defeito relatado pelo drone. Pelo dono. Suja, com graça. Vamos ver. Realmente não terá efetividade no giro. Eu vou fazer uma limpezinha pequena. É o motocicou fraco, realmente. Realmente é traumático. O traseiro também. Vamos dar um jeito nele. Sabe qual que é um grande erro das pessoas? É a ganância. As pessoas querem sempre um sucesso que não venha manchado de muito suor mesmo. Elas querem uma forma fácil. Algumas pessoas se criticam. Falam assim, nossa, você é considerado o melhor de todos e fica arrumando um grande brinquedo? Eu não quero ser considerado nada, não. Eu não estou nem para isso. Melhor nisso ou melhor aquilo. Você dá um trabalho. Já viram o meu jeito de ser? Eu sou totalmente estranho. Alheio aos padrões sociais. Não quero ser melhor de nada, não. A época em que eu fiz um exame... Eu fui obrigado a fazer um exame de QI e aí foi comprovado que eu tinha uma inteligência estranha, né? Para os padrões humanos. Na época me chamaram para participar de um grupo de pessoas superdotadas chamado Mensa. O que eu ia fazer no meio dessa gente? Ou participar desse trem? Dar desconto em Boteca? Eu vou poder chegar no Boteca e pagar metade do preço na cachaça? Não. Ah é? Eu vou poder propor alguma lei de caráter ambiental para evitar o esmaecimento da floresta amazônica que já está chegando no ponto irreversível? Não. O que eu ia fazer lá? Não, senhor. Dá muito trabalho isso, então... Eu queria deixar um alerta às pessoas. Não se consegue nada. Não sendo humilde. Igual aqui. A pessoa me mandou um dronezinho. Olha aqui que trocinho, velho. O que é isso aqui? Eu poderia simplesmente... Não. Sou o fodão. Eu só arrumo drones profissa. Porque tem gente que tem essa ilusão. Nossa, olha lá. Quantos drones ele arrumou hoje. Nossa, dá para ganhar muito dinheiro. Eu nem ligo para dinheiro. Quando você se torna uma referência em algo na vida, você não tem que se preocupar com outras coisas. Na verdade, eu não me preocupo nem com isso, de ser referência disso ou daquilo. O fato é que tem muitas pessoas que me enviam esses drones de brinquedo porque procuraram, nas cidades onde moram, pessoas para arrumarem para elas. Aí a pessoa vir, não, só arrumo drone caro. E a pessoa gastaria talvez ali 15, 20 minutos para arrumar o drone dessa pessoa. É, rapaz. As pessoas querem o sucesso. As pessoas querem a riqueza. A ganância, a avareza, tomam conta da humanidade. E é por isso que as pessoas vagam como formigas ao redor do açúcar. Nossa, agora ficou legal. Vamos ver como é que ficou, né? Cadê o controle? O nosso terceiro drone. O nosso terceiro drone é um lendário clone. O que é que é isso? Está caindo em pedaço. De um... Matavich. Coisa espetacular. Só que... É da J95? É isso o nome do trem? HJHRC. O que é que rolou com esse daqui? O motor está estranho. Muitas vezes as pessoas conseguem fazer pequenos reparos em casa. Só tem que entender uma coisa. Esse drone... Todos esses drones possuem engrenagem. E você apertar demasiadamente uma engrenagem... Não vai dar ficado. O dianteiro e o trasírio estão danificados. Vamos lá. O motor do drone ficou um pouquinho barulhento, mas não está pegando na engrenagem. Lá vai. Legal. Legal. O nosso quarto drone. Não sei qual drone é. Esse já é mais legalzinho, né? Empernou o braço. Tem bateria aqui, tem... Vamos ver. Do que se trata? Drone GPS, só isso? LERC GPS. É isso? LERC. Vamos lá, né? Já é um drone legal, né? Tem um motor igual ao do FIMI X8 Mini. GIMBAL HD, câmera, GIMBAL de dois eixos. Vamos ver o que se passa aqui. O motor de trás empenou. O braço de trás empenou, né? Olha isso aqui como está feio. Aqui eu vou ter que... O nosso está muito torto. Vou restaurar de forma térmica. Vai ser no calor. Vamos ver o que se passa. Tem um olhão? Ah, é igual a um que eu arrumei esses dias. O outro era qual, hein? Não me lembro. Olha, o GIMBAL não foi atingido, né? Olha, a estabilização do GIMBAL é legal, hein? Aqui ele manda calibrar, é isso? Barulheira no GIMBAL. Olha, ele manda calibrar, sim. Eu arrumei um drone que tinha o mesmo sistema desse aqui esses dias para trás, viu? Eu não me lembro que drone era. O GIMBAL está um pouquinho torto. Vamos ver aqui o lance para sair fora dos IPS. Ah, é S-108. É um que salvoando e passou por cima do muro. Olha que barulho chato. Empenou. Deixa eu ver agora. Nossa, empenou feio o motor traseiro. Vamos dar um jeito. Olha lá. É. Então, é isso aí. O drone LERC, né? Qual que é o meio? Nem sei. É o de cá, não. Ah. Vamos ligar. Eu falava no vídeo que eu fiz ontem, a respeito de alinhamento de motores. Se o seu motor não está alinhado, se se lasca. Esse drone tem uma característica psicopata. Ele já te manda calibrar antes de cada voo. Por isso, é importante você ter a experiência com drones de brinquedo. Se você tiver que calibrar um drone de brinquedo antes de cada voo, você não vai ficar atentado a pegar um drone extremamente profissional e sair voando sem rumo. Para filmar o seu casamento, eu não calibrei direito? Calibrei sim. Sem GPS, né? Que vai rolar aqui. Drone de brinquedo, para aprender a pilotar. Drone intermediário, para se tornar um piloto mediano. Drone profissional, para você se aventurar em coisas maiores. Tudo na vida tem etapas. Respeite o tempo e você terá sucesso em tudo o que quiser fazer na sua vida. Então, continuando aí a nossa saga com drones de brinquedo, que são uma coisa importante demais na vida de um piloto. E você fala a verdade, tem cara que é piloto profissionalzão aí, no momento de diversão, e pega lá o menino, a menina dele de 5, 6 anos de idade, pega um dronezinho de brinquedo, vai para uma praça, para ensinar os primeiros passos. Esse daí é piloto de verdade. Nesses caras, olha aqui, o drone já está ligando sozinho. Olha que viagem. Então tá. Olha lá, desligou, assim que eu liguei o controle. Viso o Zen Mini, né? Que estranho. Ligou sozinho. Nossa, que sujeira. Nem está faltando uma hélice aqui atrás. Um motor está travadaço. Olha, isso aqui é sujeira. As pessoas não devem voar em lugar sujo, não. Olha, quando faz o binde, o drone desliga. Que coisa. O drone foi colado com alguma coisa aqui. O povo cede fazendo experiências esquisitas em casa. É mais um drone que não liga, né? Então tá bom. Veio faltando até uma hélice. Será que tem essa reserva? Porque uma delas danificou feio ali. Parece que tem. Tem, tem, tem. Bom, torcei para ser a mesma. Não é, não. Parece que o drone curte quebrar uma hélice, hein? Nossa. E sempre é a mesma. O drone curte de destruir uma hélice. Sabe o que é uma parada muito louca que vem em drones de brinquedo? E que muitas pessoas esquecem de usar? Protetores de hélices. Olha como que fica muito louco. O drone fica muito mais bonito com esses protetores, sabe? Olha que show. Fica da hora. Então você que comprou um drone de brinquedo, você tem que entender que aquele drone em que pese seja mais barato e que seja para você aprender, você não sabe pilotar ainda. Olha isso. Como é que ficou chique. Olha. Aí, ó. Proteção para a hélice. Que da hora. E ele fica muito, mas muito mais bonito mesmo. É mais estiloso você pilotar o seu drone iniciante com o protetor de hélice. Do ar fica lindão, viu? Ah, vamos ver aqui o que que rola, né? Com o drone. Essa daqui já carregou. Vamos usar essa daqui. Vamos ver qual é o defeito do trem. Não fez binde. Que coisa rola. É um motor parado aqui, né? Olha, e eu vou ser sincero. Vamos explorar esse motor. Ele está travado, mas não parece estar queimado. Vamos explorá-lo. O povo anda mexendo em drone, viu? Alguma coisa está travando esse motor. Mas eu tenho minhas razões para acreditar que ele não está queimado, não. Com a cara de ser sujeira. Vou fazer um teste aqui. Tem que parar, gente. Tem que parar de me ensinar o que não teve no drone. Bom, então é isso aí. Não usem os seus drones em locais sujos, né? Senão você vai se dar mal. Tem que parar de terronas aqui, né? Então eu vou ver com essa maneira. Quintalamente. Já principalmente tem que parar os seus drones para a diferença. Onde que é aqui agora? Hum, estou esperando o satélite Eu tenho que desligar o GPS Não vou em lugar sujo E use protetores de hélices É mais divertido É muito mais gostoso Pois é, né? O nosso próximo é o Viso O Viso andou queimando Ele estava ali à toa Sem fazer nada E resolveu queimar Quando a gente coloca a bateria Meu dedo, tá ligado? Quando a gente coloca a bateria nele Não acontece nada Ai, ai Já não quer nem sair Bom, nós vamos dar um jeito nesse drone aqui, né? Bom que já veio até aberto Para facilitar o trabalho É Pois é, né? Viso Vai precisar de uma placa nova Deu para recuperar a placa de Wi-Fi Tem uma luzinha azul Olha lá Uma luzinha azul Entre os meus dois dedos Vamos desligar para vocês verem Cadê para onde? A de Wi-Fi teve jeito Mas a placa principal, não A placa principal já era É necessário uma outra Então o Viso vai parar por aqui É a China 511 S O drone é um dos melhores Que eu considero Para quem está começando a pilotar, sabe? Esse drone veio para cá Com problemas de aceleração Nós vamos tentar dar um jeito nele hoje Curte só Os motores funcionam Mas está toda a frente ali Além dele estar péssimo O drone não tem força para levantar voo Vamos tentar Só fica nisso O galho é que o motor Está funcionando Nós vamos tentar hoje mais uma vez Uma solução para um Wi-Fi É a China 511 S Então é isso aí, né? É a China 511 S Olha, o dono desse drone Tem que entrar em contato comigo Ele é de Belo Horizonte mesmo Mas, como todos sabem Eu perdi todos os contatos do WhatsApp, né? 511 eu vou tomar um cuidado mais especial Porque é um drone bem forte Olha, eu considero um dos melhores Para esse começável Lá vai Olha, eu vou fazer o seguinte, inclusive Eu não vou nem segurar ele por cima, não Porque esse daqui é realmente bruto Ele é top Lá vai Que bem que ele está Ficou suavinho Eu vou arriscar assim Não estou fazendo nada Deixa eu só Ridar para cá Não, vai só Deixa só nisso Porque esse drone realmente Não dá para brincar, né? E quando eu for fazer os testes de voo A gente vê, mas A princípio ele já está ok Está bonitão Todas as hélices estão no mesmo dia Olha isso O dono desse drone Precisa fazer contato, tá? Eu gosto de voar com ele É um drone bem forte Então é isso aí Nosso sétimo drone de hoje Fui